Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Olá, amantes do Pizza! Oi, eu sou a Ana Cecília. Eu sou o João Carabeta. Oi, eu sou a Fernanda Escovina. Oi, eu sou a Jéssica. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite para conversar com a gente sobre Data Lake. Vai ser um episódio muito massa e principalmente porque vocês trabalham com isso lá na base dos dados. Ai, vamos que vamos que esse episódio tem muito pano para a manga. E tem um recadinho. Entre os dias 18 e 20 de outubro vai acontecer o Latin R 2023. Essa vai ser a sexta edição da Conferência Latino-Americana sobre o uso de R em pesquisas e desenvolvimento. Acontecerá em Montevideo, no Uruguai. Fica de olho nas redes sociais da conferência e o link a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio. Então, Fernando e João, por que vocês nos apresentam para os nossos ouvintes? Quem são vocês? O que vocês fazem? Qual que é a pizza favorita de cada um de vocês? Muito obrigado pelo convite, Jéssica e Ana. É um prazer estar aqui. Eu sou campineiro, mas moro no Rio de Janeiro, então basicamente sou carioca de coração. Hoje eu trabalho na Prefeitura do Rio de Janeiro como chefe executivo de dados por lá, no qual também fazemos Data Lakes para a Prefeitura. E fundador da Base dos Dados, que é essa ONG tão querida pelos pesquisadores brasileiros, que a gente fez junto com a Fernanda e mais um monte de gente, e que também é um grande Data Lake, então acho que a gente vai ter bastante coisa para falar. A minha pizza preferida, no caso, é a pizza que meu pai faz. Ele é um ótimo pizzaiolo, está cada dia melhor. Então ele tem origens italianas, ele fica pirando na massa, e aí ele tem que esquentar o forno até 550 graus. A pizza fica três minutos dentro do forno, ele tira com o equipamento que ele fez, etc. E os ingredientes, a cada hora ele tem um novo, e é sempre uma delícia. A lite, só de mussarela já é boa. Acho que o Fernando já até comeu, validar aí a delícia da pizza. Qual é o nome dele? Rua. Serra, a gente aceita ver o convite para gravar um Pizza de Dados, ao vivo, com pizza do senhor. Pode deixar, ele vai fazer pizza e empanadas. Eu acabei de fazer um lanchinho antes da gravação, mas já estou com fome de novo. Ano que vem, Base dos Dados, volta, hein? Com gravação ao vivo. É só vir, gente. Campinas é pertinho aí, então, seja lá onde você esteja, o primeiro aeroporto vira copos, é só chegar. Fernanda, agora se apresenta para a gente, hein? Genial, gente. Olha, eu acendo embaixo a pizza do pai do João. É um absurdo de boa. Você tem que experimentar mesmo. Eu sou a Fernanda Escovina e eu hoje sou líder de dados e inovação na Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro também. Sou uma das fundadoras aí da ABD, né? Que a gente começou esse projeto absolutamente incrível. Começou a desenvolver o Data Lake tudo lá em 2020 e hoje já ganhou uma proporção também incrível, assim, para a gente. Estou muito feliz de participar aqui da Pizza com Dados, com outras meninas aí há muito tempo também. Então, agradeço muito o convite. E a minha pizza favorita, eu acho que ela nunca apareceu no programa. Então, vou colocar aqui, que é uma pizza que eu acho que todo mundo deveria experimentar, inclusive, tá? Que é a pizza de carne seca com catupiry, porque é absolutamente maravilhosa. Eu amo tudo com carne seca e farofa, mas assim, carne seca e farofa na pizza já é uma coisa, talvez, um pouco de outro mundo. Então, só a carne seca com catupiry já fica maravilhosa. Tipo, de longe, minha pizza favorita, uma cebola em cima também. Maravilha. Recomendo a todos aí também. Ou o pai do João podia fazer. Ah, isso aí você vai se recusar a fazer. Do jeito que eu conheço. A tradição da pizza italiana. Ele tem princípios. Ele vai fazer, mas ele não vai chamar de pizza. Exatamente, exatamente. Mas eu recomendo muito, assim, para a galera. Cara, adorei. É uma pizza bem nordestina. Aqui, na maioria dos lugares que a gente vai, pizza com carne seca, pizza com charque ou com carne de sal, que é como a gente chama por aqui. Nossa, eu tenho que ir para experimentar. Ah, eu não falei, né? Eu sou do Rio, mas aqui você encontra. Em alguns lugares tem pizza com carne seca, assim, nossa. Vocês estão fazendo a minha vida muito difícil, porque morando aqui fora do Brasil, eu não tenho acesso muito fácil a essas coisas. Eu vou ficar com vontade até eu voltar no Brasil para poder comer. Ai, que triste. Mas bora começar aqui, que tem a primeira pergunta para deixar todo mundo no mesmo lugar e saber para onde é que a gente está indo nesse episódio. O que é um data lake? Então, vamos lá. Um data lake, a melhor definição para ele talvez seja a própria tradução, né? A gente tem um lago de dados. Então, o que isso significa exatamente? Quando a gente está pensando em dados estruturados numa organização, geralmente eles estão dentro de sistemas, né? Então, os dados estão sempre relacionados a algum sistema que você vai ter um relatório, ou algum painel que vai ser mostrado, ou então algum sistema de cadastro, por exemplo. E aí, os dados, eles são criados e são utilizados dentro desse sistema. E aí, existe toda uma necessidade, né? Qualquer organização, de entender tanto o funcionamento, o que está acontecendo dentro da organização, quanto também do impacto e tudo que está sendo feito para fora, né? E aí, a ideia de um data lake, ela surge um pouco desse lugar, né? Como é que você consegue construir em sites, cruzando dados com alguma facilidade, ter um lugar único em que você vai conseguir acessar essas informações. Mas o data lake em si, ele é muito mais um conceito do que uma ferramenta, vamos colocar assim, né? Você pode usar ele, pode ser desde o Google Drive da vida, mas ou mesmo um storage, né? Que aí já entra em ferramentas mais específicas aí de infraestrutura de cloud e tal. Mas ele é mais esse conceito de você ter um lugar único, centralizado, onde todos os dados brutos estão. Então, você vai capturar dados desses sistemas, vai fazer a ingestão desses dados num lugar centralizado e, a partir dali, você consegue fazer perguntas para esses seus dados. E, obviamente, isso é o sonho de princesa, de todo mundo. E aí, tem uma série de problemáticas de, ok, coloco todos os dados num lugar centralizado. O que eu faço com eles agora, né? E aí, tem os percalços de quem usa data lake como um todo. Acho que o João se quiser complementar também, com a vontade. O data lake é, como ela disse, esse lagão de dados que depende da tecnologia e ele aceita tantos dados estruturados, que é o seu CSV bonitinho, quanto, ou Jasons, quanto dados não estruturados. Pode ser, talvez, até um Json, dependendo de como ele vê, uma imagem, um vídeo, um áudio, absolutamente qualquer coisa que você queira colocar. E aí, os grandes... Acho que o seu Google Drive, o meu Google Drive, por exemplo, eu acho que ele não pode ser considerado um data lake, porque ele é altamente desorganizado. Eu não tenho pasta mais para nada, eu só salvo e uso a busca. Mas um bom data lake, que é um dos desafios que a gente estava comentando, precisa ter alguma organização de metadados para você conseguir encontrar os dados, para você conseguir usar eles, para as pessoas conseguirem se localizar lá dentro. Então, ele vira um grande data dump, né? Um lixão de dados que você vai colocando as coisas lá. E aí, ele não serve mais para nada. Ninguém vai mais achar nada do mesmo jeito que ninguém achava antes, mas tem que continuar não achando. Então, eu acho que o maior problema, o maior desafio do data lake é seguir essa governança e ter bons metadados para você conseguir depois estranhas informações que você precisa de dentro daquele lagão de dados. E aí, você pode conectar esse data lake com um monte de outras coisas, né? Não sei se a gente vai chegar a falar disso, mas aí você pode, a partir dos dados de lá, você pode conectar ele num data warehouse, um grande banco de dados que está lá dentro, pode rodar um modelo de inteligência artificial, porque seus dados de imagens vão estar todos organizados certinho, com um timestamp bonitinho. E aí, enfim, você pode rodar o que você quiser, essencialmente. Você pode servir esses dados para o público, numa API, depende muito do seu uso. Mas a grande vantagem é que você deixou uma burocracia de lado, que era ficar perguntando para as pessoas onde que o dado estava, quem trabalhou em grandes organizações e sabe, ou quem já tentou extrair dados do governo federal ou de qualquer governo, que você precisa falar com muitas pessoas, clicar em muitos links, que vão te levar a muitos lugares, que você vai demorar muito tempo para chegar nesse dado, quando ele podia estar muito bem organizado, por pessoas que gostam muito de organizar dados por algum motivo misterioso, e simplesmente acessá-los. É, porque essas pessoas gostam de organizar dados para ajudar quem vai analisá-los. É. Esse é um ponto importante, que é para se ajudar. Assim, tipo, a gente sempre fala, cara, esse problema vai acontecer de novo, sabe? Eu posso sistematizar esse negócio aqui. E, ao mesmo tempo, tipo, a gente sabe que é um problema que ele acontece no micro e ele é gigantesco no macro. Ele começa de um incômodo pessoal nosso, assim, mas a gente sabe que atinge muita gente também. É, a BD veio desse, na real, era um problema que todo mundo tinha. Nós todos tínhamos, tipo, pô, eu vou ter que tratar esses dados de novo. Pô, eu tenho certeza que alguém já fez isso e já fez melhor do que eu. Vou ter que baixar esse negócio, tratar esse negócio, para alguém fazer de novo depois. Aí a gente resolveu, resolveram esse problema de uma vez por todas. A gente uniu um time diverso, que é o mesmo problema, realmente. Mas cada um tinha capacidades diferentes, que a gente conseguiu montar a BD. Mas, basicamente, o que a gente foi descobrindo é que a gente precisa de alguém que saiba comunicar as coisas, alguém que entenda de infraestrutura de cloud e alguém que seja absolutamente doente em criar metadados de dados. E essa pessoa é mais rara, mas é a mais importante. Talvez uma profissional da informação ajude. Exato. É tipo um bibliotecário, assim, um arquivista moderno. A Ceci tá puxando essa ardinha para a formação dela, tá? Detalhe. Eu sou bibliotecária, originalmente. Mas, peraí, que eu tenho uma pergunta, que vocês falaram muitas coisas. Eu vou adendo aqui. Minha mãe é bibliotecária, na Unicamp. Então, você falava que ela organizava as informações, escondia, e eu tentava tirar de fora o livro. No Data Lake, dá para guardar dados estruturados, não estruturados, imagem, blá, blá, blá. E aí a gente vai encontrar isso tudo com metadado, né? Usando metadado. Mas aí, às vezes, tem umas coisas, tipo, eu vou usar um dado, um tipo de dado X, nome de alguém. Nome que ninguém nem usa nome para fazer quase nada. Mas a gente vai pesquisar nome de alguém. E aí tem nome da pessoa, tanto dentro de uma planilha, de um arquivo tabular, quanto dentro de uma imagem. O Data Lake, eu só encontro a informação. Lá dentro não está pré-processando nada, só está organizando essas informações. Certo? Ou não? Ou é o entendimento errado? Depende do que você quer fazer com os dados, né? Se você tiver, assim, eu acho que eu vou usar esses dados para fazer busca de conteúdo que tem lá dentro. Aí você vai provavelmente botando a camada de aplicação nesse Data Lake, que vai indexar todas essas informações para você fazer a busca. Vai ler o ACR nas imagens, nos áudios, nos vídeos, nos documentos, etc. Mas se não for um uso de caso razoável, não tem por que você fazer isso. Porque só, acho que explicando, é bom explicar a infraestrutura de um Data Lake, né? Basicamente, como a Fernanda disse, pode ser tanto um drive, ou seja, pode ser um file system qualquer, pode ser o seu computador, o seu HD. Mas normalmente, quando a gente fala de Data Lake, a gente está falando de um storage na cloud. Pode ser tanto o storage do Google Cloud, S3, da AWS, sucessivamente. E aí, em cima dele, você coloca camadas de aplicação. Se você achar razoável que o uso de caso é fazer busca, então provavelmente você vai ter que indexar tudo isso e guardar em alguma base, o Redis da vida, algum banco de dados que vai ter uma tabela de documento por frases que tem lá dentro, palavras que tem lá dentro. E aí você vai conseguir fazer essa busca. Mas se não for o uso de caso, não faz sentido você gastar esse tempo e esse dinheiro. Você vai ter que ler tudo, né? Então, seria mais uma aplicação do que você poderia usar um Data Lake. Sim. É, e acho que tem um ponto também que é o Data Lake, ele entra como uma primeira camada, né? Vamos dizer assim. Então, você é uma primeira camada em que você vai ter os dados disponíveis, né? Então, de uma forma ali, nem sempre vai estar, a grande maioria das vezes, não vai estar 100% pronto para você usar numa aplicação final. Então, você vai ter camadas intermediárias em que você vai poder tratar esse dado, né? Que aí a gente entra Data Warehouses, Data Mars, etc. e outros conceitos. Mas aí você, como o João falou, né? Você cria essas camadas de aplicação de acordo com o caso de uso. E isso é o ponto positivo do Data Lake, né? Você não precisa mudar o dado lá na ponta, mudar como que você captura essa informação, como que você ingere. Você não precisa fazer isso para ter uma estruturação final, né? Desse dado. Você pode ter, a partir de um dado mais bruto, ter diversos tipos de tratamento, de aplicações que são feitas a partir dali. Por isso que é tão vantajoso você ter um lugar centralizado, né? Como o Data Lake. Com, geralmente, o mínimo de processamento possível que você vai querer ter nessa primeira camada, né? É mais para você ter essas informações disponíveis, obviamente, organizadas. É diferente elas não estarem tratadas, delas serem fáceis de serem encontradas, né? Que é o que o João também falou. Tipo, você precisa conseguir encontrar alguma informação ali, minimamente, com alguma facilidade. Talvez não a informação ainda para a resposta da sua pergunta, né? Para a resposta da sua análise. Mas já uma informação de onde você consegue acessar esses dados para começar a tratar. Então, esse é o ponto principal do Data Lake, né? E aí, depois, você vai tendo camadas novas que vão sendo inseridas aí. Então, ele é essa grande camada inicial. E aí, vocês falaram já esse termo algumas vezes, Data Warehouse. Qual que é a diferença entre o Data Lake e o Data Warehouse? O Data Warehouse seria essa outra camada superior que vem em cima do Data Lake? Explica para a gente. É, o Data Lake, ele, como o João falou, é um file system, né? Então, eles são arquivos frios, essencialmente, né? Quando a gente chama. Então, você pode até fazer requisição nesses arquivos. Geralmente, é mais custoso você fazer uma requisição nesses arquivos do que num banco de dados, propriamente dito, né? Então, você vai estruturar todos esses arquivos num storage da vida, né? E, a partir daí, vai ser uma base para perguntas de negócio, para análises, né? Para, enfim, machine learning, tudo isso. E, a partir daí, geralmente, você vai ter camadas aí de tratamento que você quer fazer dessa informação. Um ponto importante que perpassa essa arquitetura, né? A gente fala de uma arquitetura moderna de dados, que é, basicamente, como que a gente estrutura essas coisas. É muito comum a galera escutar também, principalmente, o termo de ETL. Então, extract, transform, and load. E aí, quando você está olhando para uma arquitetura moderna de dados, você faz uma inversão aí das letras. Então, você vai ter um extract, load, and transform. Então, o seu load vai ser, você faz essa captura e joga isso dentro de um storage da vida, né? Então, na sua camada de Data Lake. E, depois, você faz todas as transformações no que a gente chama de Data Warehouse. E aí, tem uma série de tecnologias de Data Warehouse que podem ser utilizadas. Tem o BigQuery, que a gente usa lá na Google também. Tem da AWS, que eu não me recordo, João, você lembra? Redshift, o Atena. E aí, você pode usar uma série de tecnologias aqui para você construir um banco. Assim, essencialmente, o Data Warehouse, ele é um banco com alta capacidade de processamento. E, geralmente, os tratamentos que a gente vai fazer aqui podem ser de outras formas, tá? Mas, o que a gente usa bastante e o que está sendo usado como um todo, é você usar os próprios tratamentos dentro desse teu Data Warehouse, né? Então, via SQL, você faz uma série de etapas de processamento ali daquele dado. Com ferramentas como o DBT, que é uma ferramenta super estado da arte hoje em dia também, de Analytics Engineering, né? E termos aí mais novos do mundo de arquitetura moderna de dados, né? Mas aí, você tem essa camada, então, essa sua segunda camada, que ela pode ser desenhada de N maneiras diferentes. Não sei nem se a gente consegue entrar. Acho que vai ter um episódio específico de Data Warehouse, mas você pode desenhar ele de N maneiras diferentes. Aí, tem várias técnicas diferentes para você fazer. Camada ouro, camada bronze, enfim, por aí vai. Mas aí, você vai ter, essencialmente, assim, na melhor tradução, talvez você vai ter um banco de dados ali pronto, para você poder fazer uma análise. E aí, tem uma série de tecnologias que são mais utilizadas para você conseguir, efetivamente, consumir esses dados. E esses dados já podem ser conectados ali também, direto, a ferramentas de análise, né? Então, sejam Power BI, sejam Metapases, seja, enfim, seus notebooks. Você já pode utilizar esse dado já com as camadas de tratamento propriamente ditas. Então, também é um conceito, assim. Tem uma série de tecnologias que podem ser utilizadas, mas é um segundo conceito aí, a partir do Data Lake. Em suma, o Data Lake aceita qualquer tipo de dado, estruturado ou não estruturado. Mas, lá dentro, você não vai conseguir fazer nenhuma pergunta para eles, além de puxar eles e abrir eles em algum lugar. O Data Warehouse, ele está feito em dados estruturados, ou seja, CSVs e JSONs. E ele vai funcionar que nem um banco de dados, né? Uma SQL, SQLite, alguma coisa assim. E aí, lá dentro, você consegue fazer perguntas para os dados. Você consegue juntar um com o outro, somar, subtrair, dividir. Mas você não vai conseguir colocar uma imagem. Os dados não aceitam imagens ainda, infelizmente. Talvez se você botar ela em binário, mas aí não vai ser muito útil, eu acho. Então, o Data Warehouse, ele é para um uso de casos muito mais específico, de dados estruturados. Que é, normalmente, o caso de dados de governo. Que é a data de informação de pessoas, de transações financeiras, doenças, etc. Que são dados estruturadinhos. Quer dizer, entre aspas, eles vêm estruturados, mas não necessariamente documentados. Dentro do Data Lake, quais são as metodologias de organização de informação que vocês usam mais comuns? Vocês estão usando ou vocês recomendam? É, o que a gente faz na BD, que funcionou para a gente, a gente primeiro criou uma ontologia do que são as coisas que vão estar lá dentro. Peraí, peraí rapidinho. O que é ontologia? As bibliotecárias que estão ouvindo isso aqui, com certeza sabem. Mas, assim, o resto do público, tu tá... Quem que é? Vamos lá, ontologia, você vai dar nome aos conceitos do que é possível estar lá dentro. Então, vamos simplificar. Na base dos dados, a gente organiza dados de governo. Então, a gente criou um... É tipo um modelo de comunicação. Como que a gente vai falar entre a gente e a gente vai... Todo mundo combinar que vai ser esse o nome que a gente vai dar para todos os bois. E vão estar na sala. Então, no caso da BD, a gente... BD é base dos dados, né? Quando eu falo BD é base dos dados. No caso da BD, a gente trabalha com documentos de governo. Faz sentido para a gente ter o nome do país, se a gente quiser. A gente sempre pensou que esse pode ser um projeto internacional. Depois ter o nome, algum identificador do órgão que a gente está trabalhando. Se é o INPA, se é o IBGE, se é o IMET, etc. E depois o nome sobre o objeto que a gente está trabalhando. São alunos, pessoas, municípios e assim sucessivamente. Então, a gente cria uma estrutura e elas são hierárquicas. O país está acima do instituto, está acima do objeto e assim sucessivamente. Então, primeiro você tem que entender o que vai estar lá dentro. E aí você cria um documento que fala assim, gente, tudo que vai estar aqui dentro vai ter que seguir esse padrãozinho de nomenclatura e de organização. Aí todo mundo combina junto, fala, tá bom, tá bom, vamos seguir esse padrãozinho. Aí você começa a colocar os dados lá dentro. E aí, para colocar os dados lá dentro, normalmente você tem uma cloud, eles se chamam de buckets. Em português são baldes. É muito engraçado quando a gente traduz, porque é muito idiota o nome, né? Coloca em baldes diferentes os dados. Aí tem os dados do balde bruto, tem os baldes dos dados que podem se chamar assim de... Aí cada um chama do que quiser, mas podem ser tratados ou em staging, prontos para alguma coisa. Então, e aí dentro de cada balde você organiza por pastinha. Então, essa pastinha vai ter todos os dados de Brasil, do IBGE, do Censo. E aí dentro da pastinha do Censo, você vai botar todos o domiciliar e aí lá dentro você vai botar todos os arquivos. Aí você vai organizando assim. Você pode até ter um validador, não vai impedir que a pessoa adicione qualquer coisa que não siga esse padrão. E aí no bruto, você coloca arquivos, joga qualquer coisa lá dentro. Tipo, ah, estou trabalhando nisso, vamos jogar, capturou, jogou lá dentro. E no tratado, pré-tratamento, você já coloca alguma coisa que você considera pronta para a aplicação que você está planejando. Pode ser desde uma aplicação de busca, como você tinha sugerido, como pode ser para preparar para um data warehouse. Aí pode ter várias etapas. Pode ter quantos desses baldes você quiser, quantos dos tratamentos você quiser. Pode ser um bruto, depois pode ser um staging, pode ser um tratado, pode ser um bronze, prata e ouro. Aí cada um chama do que quiser. Mas o importante é você combinar com todo mundo que vai participar da brincadeira de fazer um data lake. Quais são os nomes que todo mundo vai usar, criar uma documentação clara e organizada de o que pode, o que não pode. Quais são as penalidades que alguém vai sofrer se adicionar um dado que não vai estar dentro do padrão. Vou acrescentar algumas coisas, acho que eu concordo bastante com o João. Mas acho que até de algumas coisas mais básicas, talvez, da gente começar, é que uma coisa que é uma boa prática, em geral, quando você está começando a construir um data lake, é ele ser também muito facilmente identificável a fonte de onde você está puxando a informação. Porque o que vai acontecer é, você vai ter geralmente uma fonte de dados em que você vai ingerir uma informação, da qual você vai ingerir uma informação, e você vai ter N aplicações para frente. Se você começa a dar o nome de uma aplicação no data lake, começa a ser problemático. Porque, e se mudar a aplicação depois? Ou se você depois vai ter três funções para esse dado? Então, é uma coisa, tipo, bem básica, assim, é você ter isso atrelado à sua fonte. Então, você organizar isso atrelado à sua fonte de dados. Até para ser mais fácil de você fazer um tracing, né? Um rastreamento depois, se aconteceu algum erro de ingestão, qualquer coisa assim, e está sempre atrelado a uma fonte de informação única. Então, começa nesse lugar. A segunda coisa que o João falou também, que eu acho que é super importante, é você ter uma forma de organizar minimamente esses dados lá dentro. Então, uma coisa que a gente faz, né? Que ele explicou aí, é essa lógica de organizar os dados em pastinhas, né? Ou partes, né? Particionamentos, que a gente chama ali. Então, a gente vai definir qual que é esse particionamento para eu conseguir acessar essa informação. Então, se eu tenho uma informação que é uma série histórica, data talvez seja um bom candidato para ser uma partição. Se eu quero acessar uma informação específica de uma data, eu já consigo chegar direto nessa data, em um primeiro lugar. A partição, ela facilita a organização dos dados e o processamento, né? Como um todo, você só precisa acessar determinado lugar. E partição é só um jeito de particionar. É só uma pastinha a mais, né? Nada muito complicado. É, é literalmente um jeito de você organizar uma pasta. Tipo assim, nesse nível, é um jeito de organizar uma pasta. É bem simples desse jeito. Tipo, é um nome bonito para organizar numa pasta. Tá? E aí, existem técnicas para isso também, né? Tipo, particionamento lá, raiva, essas coisas todas. A gente pode deixar algumas referências. Mas, esses dois primeiros pontos. Então, ter a tua fonte de dados muito clara ali, né? Quando você está criando o DataLay, está sempre atrelado a uma fonte de dados específica. Ter o dado particionado, de alguma forma. Porque quanto mais dados você vai ingerindo de uma fonte, maior o volume, né? Daquela informação. Então, fica mais difícil de encontrar alguma coisa. E isso que o João falou da questão de ontologia, né? E a ontologia no sentido de que a gente define não só nomes de coisas, mas entidades que a gente está trabalhando, de alguma forma, né? Então, é importante você entender quais são as entidades aí do teu negócio. Então, em transporte, a gente tem uma série de entidades que são veículos, são viagens, você tem empresas. Então, como que essas entidades se relacionam, né? E aí, como é que elas se traduzem ali nos dados também, nessa relação dos dados. E aí, é importante ter uma nomenclatura, né? Que esteja alinhada com todo mundo. Isso foi uma boa fase ainda, BD. A gente alinhar essa nomenclatura geral para todos. Para a gente não perder, principalmente, essas informações de metadados também que o João está falando. Então, é a forma como a gente encontra as informações, né? Nesse DataLake. E essa é toda a parte da ontologia, né? E aí, onde que entra a metodologia da organização que se baseia no processo ontológico? É você aplicar essa ontologia. Você ter alguém mal o suficiente que não deixa ninguém mais fazer outra coisa além do que foi combinado. Tem uma parte que é um bom senso entre todas as pessoas, né? Tem um ponto principal. Todo mundo tem bom senso das regras. Isso é bem importante. Na BD, a gente tem processos automáticos que só rodam se os dados estiverem organizados de um jeito correto no DataLake. Então, se a pessoa organizou os dados de outro jeito, as actions que a gente tem de esteira contínua, elas simplesmente vão quebrar. Você não vai conseguir subir seu dado, não vai ficar frustrado. Porque, como foi combinado, os programadores que fizeram os DevOps, etc., que fizeram as esteiras contínuas, esperavam de uma expectativa de uma organização. E se você não está nessa expectativa, as coisas simplesmente quebram. Então, é um bom jeito de reforçar essa prática. Mas, no final, assim, é nada mais, nada menos do que todo mundo que está jogando o mesmo jogo. Não tem muito... Você pode criar várias barreiras, né? E avisos para as pessoas. Mas, basicamente, todo mundo jogar o mesmo jogo. Não tem muito segredo. É. Tem um ponto sobre isso que eu acho que é legal também de falar, que é a gente criou alguma série de regras dentro do DataLake, né? Isso não necessariamente é a prática mais comum de acontecer, mas a gente tem um DataLake muito bem organizadinho. Também tem casos, que é bem comum de acontecer, em que você aceita as informações entrando no DataLake, né? Todas que chegam. Mas, isso, como a gente falou, rapidamente vira um lixão. Então, tem que sempre tomar o cuidado em relação a essas coisas, né? Então, é bom você conseguir... É sempre um trade-off dos dois lados, né? É bom você conseguir puxar muita informação sem ter muito critério de como essa informação entra, porque aí você tem muita liberdade de acessar essas informações, mas aí você perde depois na análise. Beleza, agora eu estou cheio de informação, mas como é que eu vou conseguir efetivamente traduzir isso aqui? Eu vou ter que compatibilizar tudo que chegou, cada um de um jeito diferente. Então, tem essas problemáticas que elas sempre têm que ser pesadas quando você está desenhando a sua arquitetura, tá? E, assim, acho que a melhor dica para isso é começa de um problema único. Então, assim, a gente olha para uma arquitetura, tipo, primeiro entenda o seu negócio, né? Que é esse caso todo. E começa de alguns problemas. A gente fez isso na BD. Então, a gente pegou casos específicos, tipo RAIS, tipo SANS demográfico. E aí, a gente falou, beleza, como é que a gente desenha uma ontologia também que embarque tudo o que a gente quer, que é, tipo, basicamente todos os dados do Brasil, que é uma coisa bem fácil, assim. Mas que também funcione para esses casos. Então, assim, tipo, precisa funcionar para isso aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue generalizar. Então, entende, é importante ter um entendimento do negócio como um todo, né? Do que você está aplicando para você definir bem essa ontologia, para você conseguir aplicar essas regras. E ter pessoas que sejam, tipo, evangelizadores dessas regras, sabe? Isso é bem importante. Na BD, a gente tem essas pessoas. Somos algumas delas também. Mas é importante você ter isso na sua organização, de pessoas que vão prezar pela sua organização dos dados. Porque senão é fácil também que isso saia de controle rapidamente. Eu acho que também um ponto importante para levantar para as pessoas que estão ouvindo aqui, isso não só acontece na base dos dados, como uma empresa. Isso acontece em todas as empresas que têm práticas de usar a data lake para armazenar os seus dados e receber. E aí, um exemplo que eu posso dar, por exemplo, quando eu trabalhava no iFood, o iFood tem um data lake onde ele coloca todas as informações de pedidos de restaurantes e tudo mais. E tinha, por exemplo, esses baldes das divisões dos dados por base, considerando datas, quando aqueles dados foram criados. Imagina uma empresa como a iFood que recebe muitas requisições de compra e venda de produtos, né? Então, assim, esse tipo de coisa é uma coisa muito comum em empresas que armazenam grande quantidade de dados. Porque você precisa ter uma organização mínima das informações ali contidas que são a alma do negócio, né? Exato. E acho que tem uma camada que a gente está falando de metadados, antologia, etc. E tem uma camada que a gente explicamos o que era da data lake que foi meio que omitida, mas é muito importante. A gente está falando de organização desde o começo, mas tem esse storage, file system, mas também tem que ter alguma aplicação que vai servir para você buscar essas informações. Então, pode ser desde ah, eu vou escrever os nomes das mesmas pastas de uma maneira tão intuitiva, vai ser muito simples buscar. É meio que a gente também tentou com a base dos dados que a gente conseguisse buscar pelo nome das pastas. Porque no final, o nome das pastas pode ser uma hash, né? Um número grande que significa alguma coisa. Pode ser também um banco de dados que vai ter uma busca. O seu computador, de alguma maneira, é um data lake desorganizado. O meu é um data lake desorganizado porque eu não organizo nada no computador. Mas eu uso a busca. Então, ele tem um sistema de busca. Na base dos dados, a gente tem um site que tem uma busca embutida que lê esses metadados, etc. E armazena esses metadados que alguém, em algum dia, escreveu, né? Ou foram extraídos automaticamente com inteligência artificial. Algumas clouds já têm esses sistemas nativos. O Google Cloud mesmo tem, é o que a gente usa mais, tem um sistema de busca de objetos de dados. Então, ele faz busca tanto no data lake, quanto no data warehouse, quanto em outros objetos. Eu tenho certeza, a AWS também tem um serviço de data lake que deve ser mais ou menos um agregador de metadados. E aí você pode editar os metadados lá. Então, além desse file system, é importante ter esse buscador. porque se o negócio for crescer o suficiente, você vai precisar de algum jeito de buscar esses metadados em dados. E é um jeito que você coloca os metadados, que não vai ser no dado. É importante que esse objeto exista e ele dá muito trabalho para manter. Lá na ABD, a gente foi fazer a migração dele. Estamos migrando há muito tempo. Muito certo. Espero que fale bem. É, a gente está falando um conceito aqui que, tipo, metadados é uma coisa... N coisas podem ser metadados, né? Mas é basicamente informações sobre aquele seu dado. Então, na ABD, a gente escolheu algumas informações. Todas elas, inclusive, estão expostas lá no site. A gente deixa muito bem descrito quais são os metadados de todas as tabelas e tal. Mas são basicamente algumas informações sobre esse dado. Então, desde o que é o nome da sua tabela, o nome de um conjunto de dados, o nome da fonte daquele dado, né? Que no nosso caso são organizações, outras organizações que publicam e a gente puxa. Então, sei lá, Ministério da Economia e a gente puxa dados da RAS, por exemplo, e outros dados que existem lá. Até mesmo, tipo, de quanto tempo esse dado é atualizado, qual que é toda a série histórica, né? Que a gente tem de cobertura temporal desse dado. Qual que é o nível de organização desse dado? Quais são as entidades que estão ali? Então, no caso da RAS, né? Que são esses vínculos empregatícios, a gente tem a unidade de um vínculo empregatício. Então, isso é um metadado pra gente. Então, se a gente quer saber informações sobre pessoas, emprego, a gente sabe que a gente tem naquela unidade ali, né? E aí, você pode, assim, extrapolar que a gente adora metadados no BD. A gente tem pessoas muito loucas por metadados lá. Então, a gente chega a níveis, tipo, cara, eu tenho informação de município nessa base? Ou eu tenho informação de bairro nessa base? E aí, você pode, assim, tirar na batatinha do que é relevante aí pro teu negócio, né? De você categorizar. Então, a gente achou uma série de categorias, eu acho que, assim, inclusive, as categorias que a gente coloca lá na BD, elas são um ótimo ponto de partida aí pra galera que quiser realmente entrar no mundo de metadados. porque tem que entrar no mundo e, assim, dar um trabalho. Perigoso, já aviso. É perigoso. Dar uma trabalheira e manter aquilo atualizado também, né? Porque tem esse custo, né? De você ter a atualização daqueles metadados. Mas que são muito úteis pra você navegar a informação. Então, o que o João falou também tá super correto aí. De que é importante você pensar nessa camada. Porque se você só começa a juntar dados sem pensar como que você vai acessar essa informação, também é fácil você se perder nesse meio do caminho. Não tem como chegar na informação sem os metadados. Exatamente. Um bom exercício é ver se esse episódio vai estar no Spotify. Certamente, você vai estar vendo os metadados dele pra conseguir chegar nele. Então, você vai ter o número do episódio, o título do episódio, como ele foi gravado, o tempo dele, de duração. E aí, você pode pirar, se for um metadado maníaco ou um bibliotecário, e falar quantas vezes o João falou, quantas vezes a Fernanda falou, qual foi o decibel mais alto. Qual foi a palavra mais falada no episódio? Agora você colocou essa... E aí, tudo isso pode virar um metadado. A própria análise dos dados pode virar um metadado. E aí, aí, a sua cabeça é o limite, o seu limite. Se você representa uma empresa e tem interesse em patrocinar o Pizza de Dados, temos um cardápio com opções muito massa. Manda e-mail para pizzadedados arroba gmail.com e te enviamos todos os detalhes. A título de curiosidade, algum tempo atrás, eu comecei a fazer um script para escrapear todas as informações dos episódios, para a gente ter todas as informações dos episódios, por exemplo, os links dos conteúdos falados em cada episódio, porque eu queria montar esta base de informações e fazer análise do tipo, ah, quantas vezes a gente comentou sobre tal assunto para poder encontrar, por exemplo, lacunas de conhecimento que a gente não mencionou tanto para poder encontrar ideias para novos episódios. Acabou que não tive tempo de fazer muito mais além de começar, até porque a gente também não facilitou o nosso lado e o episódio em si, a descrição, onde aparece lá no site com os dados, não é bem estruturado e como as pessoas que fizeram o GESCREP de dados podem saber, é difícil você coletar dados no HTML e fazer todo esse negócio porque o HTML varia. Então, tipo assim, atitude de curiosidade, fica aí, se alguém quiser fazer, fica um projeto ótimo de final de semana para você estudar metadados e coleção de informação. O GPT facilita muito essa vida com dados desestruturados. Você bota um modelinho de dados e fala puxa as coisas daqui e aí puxa maravilhamente. É bem mágico. O advento da inteligência artificial facilitou bastante, assim, você encontrar informações relevantes sobre o seu dado. Então, outra dica é se você conseguir se aventurar nesse mundo, é fácil, porque é bem útil, assim, porque ficar caçando informação sobre o dado, estruturar isso só com mão humana, dá uma trabalheira. Dá para fazer desde que você faça num microcosmo, assim, também. A gente fez muito na BD e acho que a gente tem uma galera pirada na BD também em relação aos nossos databaseers, mas geralmente em organizações, assim, grandes, assim, também, você vai precisar de algum tipo de advento desses, assim, para você conseguir extrair algumas informações. E tem ferramentas aí para prontas, o próprio chat de apt pode ajudar. Tem ferramentas até muitas vezes das próprias infraestruturas de cloud, né? Acho que o Google Cloud tem também, o Data Catalog, tem outros, assim, você consegue achar algumas informações relevantes lá. Mas há um custo, né? Então, a gente sempre também bota esse trade-off de tipo, cara, vou usar uma tecnologia open source, sempre tem isso. Vou usar uma tecnologia open source, vou usar, tipo, pessoas empolgadas versus vou comprar uma ferramenta, né? Então, sempre aí nas escolhas das pessoas. vocês também usam diretórios como parte da organização dos dados na base dos dados. Como é que funciona? Primeiro, o que são diretórios? O que é que vocês estão chamando de diretórios e como é que funciona isso? Cara, essa é uma pergunta maravilhosa. Então, diretórios. Os diretórios, eles têm nomes diferentes em lugares diferentes, tá? mas é uma ideia de a gente tentar sistematizar a informação e reduzir o nível de duplicações que a gente possa ter de alguma informação ou mesmo erros, tá? De informação em bases diferentes. Foi uma escolha de arquitetura que a gente fez também. É uma escolha de arquitetura que muitas pessoas utilizam, né? Com dados mestres, que uma galera usa mais no termo de governança de dados. Enfim, tem outros lugares também que usa tabela de dimensões e tal versus tabela de fatos. A ideia do conceito essencialmente é a gente tem como a própria Ana também já tinha falado mais cedo. A gente tem algumas informações que não são informações muito fáceis de você ficar buscando entre lugares tipo o nome de uma pessoa e podem estar escritas de N maneiras diferentes em lugares diferentes. Então, a gente tem um exemplo muito claro ali que foi um dos primeiros exemplos dos diretórios que era código de município. Então, município é uma entidade que você vai achar em muitas bases públicas, assim. Só que tem bases em que o código do município vai ser o código da Receita Federal, tem bases que vai ser o código do IBGE, tem bases que vai ter só o nome do município. E aí é o caos para você ficar dando match de nome de município entre tabelas diferentes de organizações diferentes. A gente enxergou esse problema lá no início e falou, beleza, isso é uma coisa facilmente resolvível se a gente tiver um identificador único de um município que vai ser utilizado em todos os lugares. Então, a ideia dos diretórios é fazer essa organização dos nossos identificadores e das nossas entidades. Então, todas as entidades que têm um potencial para ser uma entidade que a gente chama de reutilizável em vários lugares, então municípios, escolas, enfim, estados, várias coisas que são utilizadas em lugares diferentes. A gente criou um identificador único para elas, então qualquer tabela que você vai acessar que tem a informação de um município vai ter sempre aquele identificador do município ali. Mas para você ter informações cadastrais desse município, então, o nome, de qual UF que é esse município, outras informações que sejam informações um pouco mais estáveis do município, que são essas informações mais cadastrais, fica nessa tabela de diretórios. Então, esses nossos diretórios são essas nossas tabelas verdades de algumas entidades que são entidades importantes para o banco como um todo, para todo o nosso data lake. Então, o município é um exemplo muito prático disso. Então, a gente determinou que o identificador único do município ia ser o código IBGE de sete dígitos, muito importante porque a gente achou vários lugares que tinham seis dígitos também no código IBGE. Então, toda tabela que você encontrar da ABD que tem uma informação de município vai ter esse identificador e vai ter, inclusive, relacionado onde tem informações tipo o nome do município ou informações extras que sejam cadastrais, vamos dizer assim, desse município, que vai ser nessa tabela de diretórios do município. Então, você vai ter lá nesse conjunto que a gente chama de diretórios, vai ter uma tabela município e vai ter esse é o identificador do município, esse é o nome, isso é isso, isso é aquilo. A mesma coisa para a escola, a mesma coisa para estados, se não me engano, estabelecimentos de saúde, acho que a gente também já colocou lá. Coisas também tipo código de ocupação e é também um mundo de coisas, tem vários grupos diferentes de atividades econômicas e tal. Então, para a gente não ter que ficar atualizando todas as tabelas em todos os lugares quando muda alguma coisa, a gente muda só nesse lugar centralizado e automaticamente você tem a informação atualizada de onde você quiser buscar essas informações, basicamente. Quem está acostumado com um banco de dado relacional é basicamente a arquitetura padrão. Todas as informações de uma pessoa, você vai ter uma tabela, você vai ter o ID da pessoa e depois tem informações relacionadas com a pessoa, você só carrega o ID e relaciona esse ID e aí qualquer informação que mudar da pessoa você muda em um lugar só e você vai ficar mudando em 550 lugares. É a normalização dos dados, não é chamado. Num data lake, você faz essa normalização voltando lá na estrutura dos maldezinhos, você faria essa normalização quando ele sai do bruto para o que não é ali. Teoricamente, é um lugar onde você já, um dos tratamentos que você pode fazer é, ah, eu descobri qual é o ID do município que ele usa aqui, eu vou substituir pelo ID que a gente usa e manter esse dado tratado pronto para análise que já é bonito, agradável para os cientistas de dados. Então, uma coisa que a gente tem falado bastante é que rola uma certa centralização dos dados na forma onde se armagena por causa do data lake em si e também na forma como a gente trata algumas informações dentro dessa estrutura toda que é utilizada, correto? Exatamente. E aí, como o João falou, a gente adota boas práticas de outras arquiteturas, assim como o banco de dados relacionado, isso já é prático de construção, mas dentro de uma arquitetura mais flexível hoje para você conseguir mexer também nas informações. É, eu acho que é importante ter em mente quando você está montando um data lake que você não está montando um banco de dados para uma aplicação normal, né? Então, você não quer normalizar todos os seus dados, você prefere ter eles em painel abertos com todas as informações possíveis na mesma tabela do que ter várias tabelinhas relacionais com IDs, do que é as... Você quer fazer análise de dados, normalmente, e não fazer aplicações de serviço, né? Então, quando você for fazer esses dados mestres, esses diretórios, tem que ser muito parcimonioso, você não vai querer fazer para tudo que você vê, você vai querer fazer provavelmente para dados que estão espalhados em várias tabelas, etc. No caso do iFood, pode ser o ID do vendedor ou o ID do usuário, do cliente. No caso da prefeitura, é o ID do bairro, o ID da subprefeitura, o ID do logradouro. Então, mas eu não vou fazer para qualquer coisa que aparecer lá que tem uma categoria, eu vou botar ela no lado dos mestres. Daí você vai estar criando complicação para a sua vida e você vai fazer um banco relacional imenso e vai ter SQLs gigantescos para você fazer uma tabela muito simples. Você vai querer relacionar com isso. Tem que tomar cuidado. É um jogo aí, quando eu estava no meu princípio de carreira, fui fazer um data lake do Congresso Nacional, então a gente capturou todos os dados do Congresso e aí eu estava nessa pira, vou fazer um banco de dados relacional e eu lembro de ter desenhado um banco de dados gigantesco, 40 tabelas, lindo, mas depois eu não consegui implementar porque os dados mudavam ao longo do tempo e era um caos e aí eu fiquei tipo um mês implementando um negócio que não saiu e não mudava nada. Aí eu simplesmente fiz as tabelas grandonas com tipo todas as leis, todas não sei o que lá e aí era bem mais fácil de resolver, fazer uma query lá, tratava e pronto, resolvia. então tem que... E aí esses dias a gente recebeu a tabela do Cade Único, que é esse cadastro de pessoas que são atendidas pelo Bolsa Família ou qualquer outro programa social do Governo Federal, que é uma tabela grande, complexa, e aí o pessoal aqui do meu time tipo, fez isso, porque era uma super tabela relacional, assim, falei, gente, não façam isso, você vai ficar mais tempo montando a tabela relacional do que fazendo análise de dados que eu realmente encontro. Então fica a dica aí para todos que estiverem ouvindo que não caiam nessa tentação, se segurem. Uma das expressões que a gente mais usou foi análise de dados, porque a BD, tá lá os dados tudo organizadinho, que a gente consegue encontrar um amor, nossa, muito útil, um amor. Eu sou fã de imagem, eu trabalho. E aí, por que vocês acham que um data link é tão importante para uma análise de dados? Porque a gente tem outras arquiteturas, né? Que a gente também encontra os dados e tudo, mas, entendo, cada arquitetura para a sua aplicação. Mas aí, qual a importância de um data link nesse momento de análise de dados, nesse momento histórico onde está todo mundo, a gente fala muito sobre isso, tem jornalismo de dados e tal, por que se tornou uma peça tão fundamental hoje? Eu tenho uma resposta rápida, preguiça. Assim, porque todo mundo que já fez análise de dados, vamos lá, vamos falar a verdade. Quando já fez análise de dados, tem sempre aquela regra de pareto, 80% você está limpando, 20% você está fazendo análise e essas coisas todas. Então, se tem uma coisa boa que a gente pega de outras referências tipo design e tal, enfim, UX, essas coisas todas, é, você tem que minimizar o custo de qualquer pessoa ali que seja o seu usuário de conseguir fazer, produzir aquela informação, né? Então, a gente fala muito isso na BD, que a gente quer que a distância entre qualquer pessoa e a sua análise seja apenas uma boa pergunta, que é isso que todo mundo quer. Você quer ter a informação o mais rápido possível. Então, o Data Lake é uma ótima ferramenta para isso, porque imagina, se você tem isso separado em N sistemas, você primeiro vai ter que entender cada um dos sistemas, você possivelmente vai ter que ter uma conexão diferente para cada um dos sistemas, ou mesmo o tipo catálogo desses sistemas, né? De dados, esses sistemas podem estar de maneiras estruturadas diferentes, até para você começar a entender a informação, isso vai te tirando a vontade de fazer a análise muitas vezes, porque às vezes você está tipo assim, cara, via aqui essa informação esses dias, quero muito fazer essa análise aqui, eu estava exatamente nisso esses dias, querendo fazer uma análise de, enfim, cruzando informação de furtos com o ponto de ônibus. Domingo à noite é sempre um momento para acontecer isso. Exatamente. Aí você chega nesse lugar, beleza, onde eu encontro essa informação? Se você já tem essa informação estruturada na Data Lake, cara, é tipo assim, é o seu flow no nível máximo, sabe? Você já tem ali a informação, você consegue focar no que realmente importa. Então é por isso que é a Data Lake, então assim, preguiça, otimização de tempo e criatividade de quem é analista, principalmente. Eu achei maravilhosa essa resposta. Não, a resposta é melhor. Se for pensar historicamente, o grande marco tecnológico do mundo dos dados foi a criação do Hive, da tecnologia do Hive pelo Google, pela galera do Google. E aí basicamente o que eles descobriram, o Google em si, o que eles descobriram foi que se eu colocar todos os dados aqui, não preciso ter um sistema centralizado, posso colocar todos os dados em lugares diferentes e fazer o processamento desses dados em diferentes instâncias de computação e aí pelo jeito que eles estão organizados, eu consigo mais ou menos organizados, eu consigo otimizar isso e ao invés de ter um super mega computador, eu posso ter vários computadores pequenos e responder o que a gente precisa muito rápido. E aí, quando eles dizem, o Hive é basicamente isso com dados estruturados, o Google, ele fazia aquele primeiro caso que você tinha falado, que é se você achar uma texto numa imagem, um site no caso, e aí com o Hive ele basicamente fala, eu tenho esses dados todos, eu tenho várias pequenas instâncias de computação e eles estão todos num file system, mas eu leio o arquivo no meu HD lento, porque naquela época não tinha flash, drive, tipo no HD, mas se eu tiver várias instâncias, várias HDs lendo esses dados ao mesmo tempo, redundância deles, eu consigo fazer isso muito rápido. E aí foi criada essa tecnologia que conseguia fazer queries, perguntas para esses dados, computação em cima desses dados, de maneira muito rápida, com eles estando em HDs em vários computadores separados. Então, foi daí que você imagina, eu estou falando da minha imaginação, não sei nem se foi por aí que surgiu a ideia do Natalic, mas imagino que foi, tipo, pô, a gente tem esse negócio que faz computação de muitos terabytes de dados em poucos instantes, vamos colocar tudo aqui, pô, vai ser muito mais fácil do que a gente ficar processando dentro dos blocos de dados. E aí, computacionalmente faz muito sentido. Então, as primeiras aplicações de análise de dados em cima de Datalake foram essas Hive, Hadoop, que hoje acho que nem se fala muito mais, mas que está meio que por trás da ideia do BigQuery, está por a tela do WS exatamente com o Hive em cima do storage do S3 e assim sucessivamente. Então, acho que essa tecnologia, esse passo tecnológico também foi um grande motivador para as pessoas colocarem as coisas num lugar só, porque aí ficava mais fácil você conseguir analisar um monte de dados ao mesmo tempo, olhando para esse outro lado, que também é justificado pela preguiça. É justificado, é isso que eu ia falar, é totalmente justificado pela preguiça. Toda computação é uma grande preguiça. Cara, é física, de novo, o João é físico, o João é físico. É tipo a lei que rege a gente, basicamente, né? A lei da NSC. Minimização de energia, né? Minimização de energia, exatamente. É porque é muito mais difícil você fazer as análises do que você estar se preocupando de onde está o dado. Ah, meu Deus do céu. Eu preciso conseguir o dado para poder fazer a minha análise. É um sofrimento. Tipo assim, para mim, pelo menos, é um sofrimento achar os dados. Sempre foi. Depois vinha a limpeza, porque eu não sou muito feliz com essa parte não, mas você precisa fazer, mas enfim. A gente fez a série Pizza na Estrada. Ah, meu Deus. Inclusive assistam a primeira temporada, já está lançada, foi, a gente gravou na Paicon, Estados Unidos, do ano passado. Todo mundo tem uma pergunta que é assim, o que é que você menos gosta de trabalhar com dados? Pelo menos 80% das pessoas entrevistadas citam limpeza. É verdade. Quem gosta? Eu vou falar para você que é um prazer semelhante a lavar a louça. Não é bom executar mais ou menos, mas no final você fala, caralho, agora a minha pia está limpinha. Que delícia. Minha casa respira novamente. Eu vou te falar que é uma verdade. Essa parada, e louça é cruel, né? Porque assim como dados, quando a gente trabalha com esse tipo de coisa, tu vai e tu usa a louça. E sempre vai ter louça suja, porque não tem para onde correr. A não ser que você não come em casa, tu vai sempre ter louça suja. Impressionante. Do mesmo jeito é dados. A BD é a nossa lava-louça, cara, nesse sentido. É uma grande lava-louça. A BD é uma grande lava-louça. Eu adoro lavar-louça, minha gente. Não, então, existem pessoas excepcionais no mundo que amam lava-louça, mas a máquina de lava-louça foi criada para isso. A BD para a gente foi isso. Que é isso, todo mundo tem que, todo mundo várias vezes, inclusive, faz o mesmo tratamento. Isso que a gente percebeu entre a gente e entre muitos lugares, que é um tratamento, às vezes, que é o mínimo ali de informação que você precisa. é a quantidade de vezes que as pessoas perdem tempo fazendo exatamente o mesmo tratamento. A gente falou, cara, a gente está economizando um tempo aqui, tipo, de ouro, assim, para muita gente. Então, fez muito sentido, assim, construir essas coisas também. Um comentário e uma pergunta. Eu defendo muito dois eletrodomésticos, que é lavar-louça e robô-aspirador. Para mim, que sou uma pessoa alérgica, tipo, salvou a minha vida. Esse é o comentário no mesmo tópico, que é uma coisa que sempre tem que fazer, né? Mas, enfim. E aí, a pergunta que eu tenho... Tem que limpar a casa, cara. Não, mas lavar-louça é um processo terapêutico. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é chegar na minha pia, porque eu não lavo-louça antes de dormir. Se eu estou naquele processo de sono, eu vou dormir. Aí, eu acordo, a primeira coisa é ir lá na pia e, ó... Você tem todo o direito de estar errada, Ana Cecília. Ouvindo o podcast. É maravilhoso. E aí, tem esse prazer que o João falou no final, assim, ó... Tudo limpo vai começar o dia. É isso mesmo. Mas a diferença de dados e louça é que se você lava uma vez bem feito e disponibiliza, ele é eternamente lavado. Exatamente. A louça não. Louça não. Você vai ter que usar de novo a louça para comer, né? E agora, minha pergunta, né? A gente falou bastante de data lakes e de uso de data lakes e análises e como a BD é maravilhosa e ajuda a vida das pessoas usando os dados. Concordo plenamente, 100%, assim, embaixo. Mas a minha pergunta é e a prática? Conta para a gente um pouquinho de alguns casos da aplicação prática que vocês viram e têm experiência. Não, então. A ideia toda de a gente conseguir consolidar esses dados, né? É para que as pessoas consigam, né? Basicamente, promover as análises delas, né? Construir as análises delas, calcular impacto. Muita gente faz isso também. A gente já teve muitos casos, assim, quando a gente fala menores, mas em grande quantidade, de facilitar matérias jornalísticas. A gente cobriu boa parte lá também de dados sobre eleições, né? Na época das eleições junto com o Jota. Foi uma parceria super bacana. Então, a gente colocou vários recortes de gênero, de raça, de N coisas em relação à distribuição de orçamento, né? Do financiamento das eleições. Mas, então, a gente tem o caso da Fundação Leman, que foi um super case, assim, ainda é um super case nosso, em que a gente presta uma consultoria de dados, né? Junto com eles. Então, a gente tem esse lado de serviços, né? De dados. Hoje, inclusive, a gente já expandiu isso. Então, a gente tem o BD Pro, que é um produto mesmo da BD. Então, para quem precisa de dados de alta frequência, então, dados, por exemplo, de mercado financeiro, a gente já subiu alguns lá e já estão disponíveis, inclusive, lá no site da BD, mas que estão disponíveis exclusivos para assinatura. Então, são dados que são mais curados, assim, tem uma frequência muito alta para a gente fazer manutenção também dessas informações. Então, existe um mundo de dados que é esse, né? E também um outro mundo que é gerar inteligência diretamente em cima desses dados, né? E aí, o caso da Leman foi um ótimo caso com a gente. A gente começou esse projeto com eles lá em 2021, se eu não me engano, para também começar a estruturar junto com eles uma área de dados, no DEM. Então, a Leman, ela faz um trabalho incrível, assim, no Brasil todo, né? De apoio a toda a parte de educação pública, né? Brasileira também. E aí, uma dificuldade que eles tinham lá era de ter esses dados bem estruturados para desenho de planejamento estratégico, para entender onde que estão as melhores gestões educacionais no Brasil, por exemplo, né? E fazer essas análises rápidas para eles conseguirem ter ações mais efetivas, né? Em todo o território brasileiro. Então, o que a gente fez junto com eles foi toda essa parte de, beleza, a gente já tem aqui na BD muitos desses dados estruturados, então, que são base para eles, Censo Escolar, Saeb, vários indicadores educacionais. Como é que a gente facilita para gerar inteligência, né? De forma rotineira para eles. Então, ter esses indicadores já construídos, ter painéis já prontos, né? Análises que sejam sempre atualizadas lá para a equipe deles. E a gente tem essa parceria aí então, já há alguns anos aí com a Aleman, acho que é um ano e pouquinho, em que a gente conseguiu junto com eles estabelecer esses indicadores principais para eles conseguirem fazer essas ações de forma mais mais efetiva dentro de estados e municípios aí no Brasil. Então, esse é um caso que a gente ama, assim, a Aleman é super parceira nossa até agora também. E a gente troca muito lá também junto à nossa equipe de dados como equipe que eles começaram a estruturar lá também. a gente ainda presta toda essa consultoria lá junto com eles de manutenção e muito importante que é todos os dados dessa parceria eles estão abertos também. Então, os dados base que a gente subiu junto com a Aleman e consolidou lá para eles, eles são abertos e aí o que a gente constrói de inteligência com eles é exclusivo da fundação. Mas, o dado em si, os dados de onde a gente busca essas informações são todos abertos também para as pessoas poderem acessar. Eu acho que, continuando, centenas eu não sei, mas tem muitas pesquisas que já foram feitas com dados do BBB, PCCs, projetos, mestrados, papers, doutorados, cada vez mais, espero eu. Às vezes a gente vai no GitHub e coloca lá base dos dados, importe base dos dados para ver quem que usou. Tem vários usos de caso. Faz um tempo já que a gente não faz isso, podia repetir para ver como que está. Mas, tinha um uso da ENAP, que é a escola de governo do governo federal, que estava fazendo vários indicadores do Brasil e estava usando só a base da ABD para montar esses indicadores em um relatório. Tenho só um adendo rápido aqui. Vocês não sabem o quão difícil que é fazer tipo SEO, essas coisas, clipping, basicamente, com o termo base dos dados. É muito difícil, porque é isso, tipo, a gente, vamos achar as matérias de jornal que citaram a ABD. Nossa, gente, vem de tudo, né? Base dos dados, base de dados, então, é um nome que é muito bom quando a gente pensou, é um nome que é muito bom para as pessoas terem de cabeça, mas ao mesmo tempo é um pouco difícil da gente achar, né? Essas coisas de uma maneira mais sistemática, vamos dizer assim, dos usos. Então, também, se você já usou a ABD e quer falar com a gente, tipo, mandem uma mensagem, pode mandar no Twitter, pode mandar no nosso Discord, manda por e-mail, a gente adora saber de casos de uso da ABD e a gente está super aberto, inclusive, para conversar sobre... Ah, você não comentou o João do Tesouro, né? Porque o Fernando também é, tipo, um super parceiro nosso, o Fernando Barbalho, do Tesouro Nacional, então, a gente também organizou uma série de dados lá da SICONF, né? Que é de Finanças dos Municípios, e o próprio Barbalho, tipo, fez com base nos dados da ABD, fez um pacote R para poder fazer também, estruturar análises pré-prontas desses dados da SICONF, ele ajudou a gente a subir, então, tem parcerias muito bacanas aí que a gente conseguiu fazer ao longo do tempo também. Então, se você quer trabalhar com dados, enfim, a gente tem vagas abertas, mas se você tiver projetos interessantes, ideias malucas, a ABD é uma grande ideia maluca que vem dando certo, então, se tiver outras ideias malucas em cima dos dados da ABD, fale com a gente, a gente está super aberto para ajudar. E falando um pouco do escritório de dados também, que é um grande data lake, acho que o desafio era um pouco diferente, na ABD a gente quis organizar os dados do Brasil, e no escritório de dados, que está ligado ao Gabriete do Prefeito, a gente quis estruturar os dados da Prefeitura, mas aí lá a gente criou esse data lake, que tem outras complexidades, ele é federado, etc., mas que a ideia é que as secretarias tivessem essa infraestrutura de dados para que elas pudessem usar os dados em grande volume que elas têm disponíveis, que não estavam usando até então. então a secretaria de educação agora tem todos os dados históricos dos alunos, as notas dos alunos, as avaliações dos alunos, se eles foram na escola ou não, etc., disponíveis, e são tipo um volume razoável de dados, e eles fazem centenas, centenas não, mas dezenas de painéis de monitoramento para eles conseguirem também ter assertividade nas ações e saberem o que está acontecendo, qual que é a defasagem, idade séria, que aluno está começando a faltar, etc. A secretaria de ordem pública aqui na cidade tinha que entender tudo que estava associado a uma casa, a um logradouro, a uma residência na cidade, e aí esses dados estavam espalhados em 25 bases diferentes, e aí a gente colocou tudo no mesmo lugar, e hoje eles têm um sisteminha que você tem uma pin que tu clica no logradouro, na casinha lá, e você sabe, tipo, não sabe quem que é o dono, mas você sabe todas as leis que tem ali, se é uma área ambiental, se é uma área residencial, qual que é a dominação criminal, se tiver ali, etc., etc., que facilita, tipo, o processo antes para descobrir isso demorava três meses, hoje demoram cliques. No caso de previsão de tempo, a gente juntou um monte de dados de radares e com biômetros e meteorologia da cidade que estava em diferentes lugares, colocou tudo num lugar só, e aí consegue parcerias com o IMPA, com o Google, o IMET, todo mundo agora quer fazer parceria com todos os dados que estão organizados, que é a dica também que quiser organizar dados das pessoas depois, ah, que lindo, posso usar também. Lógico que a gente organizou para isso. Agora, na saúde, a gente vai começar a organizar os dados de todos os pacientes da saúde do Rio de Janeiro. Na saúde do Rio de Janeiro, você tem os hospitais federais, estaduais e os municipais. Nos municipais, você tem sete prontuários eletrônicos diferentes, de empresas diferentes, então, você vai ser atendido aqui e você tem alergia, fala, ah, tem alergia a camarão. Aí você vai no outro hospital, o médico não vai fazer a menor ideia de se tem alergia a camarão, porque são prontuários diferentes que não se comunicam. Então, a gente vai criar um data lake com um barramento único da cidade, que aí todos os hospitais vão estar integrados. Estão entrando na emergência, desacordados, eles estão sob o CPF, eles vão botar lá e vai saber que você tem alergia a camarão, diabetes e tal, tal, tal. Então, eu vou te dar um medicamento, pode te matar e assim sucessivamente. E aí tem o caso também, que foi o caso primordial de onde surgiu todo o data lake, que é o caso da SMTR. Ah, de transporte. Eu posso fazer um jabazinho nosso também. Mas, é, o caso de transporte foi onde começou, assim, realmente, né? O João estava muito lá no início de estruturação dos dados de GPS e que hoje possibilitou a gente, assim, a gente captura GPS de minuto em minuto. Então, a gente tem posições de todos os ônibus a cada 30 segundos na cidade. Então, hoje a secretaria consegue entender o que está acontecendo na cidade, consegue agir de uma maneira mais rápida. E o mais importante, a gente consegue efetivamente monitorar quantas viagens foram realizadas, quais serviços estão operando bem, quais não estão. E a gente conseguiu determinar um pagamento, inclusive, do subsídio com base na quilometragem rodada. Tudo isso a partir desses dados de GPS que chegam para a gente. Então, é um volume de, tipo assim, quase 10 milhões de registros por dia, que a gente transforma isso depois para viagens que foram realizadas, né? Ao longo da cidade. E conseguimos, né? Nesse caso, pelo menos, estabilizar financeiramente o sistema de transporte público no Rio, porque estava, assim, a gente estava passando por momentos de crise muito grande, assim, desde o pós-pandemia, né? Que a demanda caiu horrores. E aí, você também tem o aumento da demanda que surgiu, né? Com o modelo que antes muita gente estava remoto, voltou híbrido e presencial e também teve uma maior movimentação das ruas, mas sem a capacidade do sistema de efetivamente conseguir não superlotar, né? Esses ônibus, enfim, todos os modais que a gente tem aqui hoje em dia na cidade, né? Então, tudo isso a gente conseguiu fazer dado que a gente consegue fiscalizar. E a gente consegue fiscalizar porque a gente tem dados de alta frequência, um volume muito grande de dados aqui no município. Morando num data lake único da cidade inteira que a gente pode pegar dados de saúde, educação, juntar um com o outro. Isso é o mais importante, é. E a gente consegue juntar isso com uma facilidade muito... Que, assim, é uma coisa que não não daria pra fazer de N outras maneiras, basicamente. Bem revolucionário, assim, do ponto de vista de setor público. Estamos com vagas abertas também, quem quiser vir. Muito, muito massa. Trabalhar com a gente. A gente gosta... Assim, todo mundo gosta pouco do que faz aqui, né? Tipo, claramente. É ótimo conversar com pessoas assim. Empolga, dá uma inspiração. Total. Tem vaga na ABD, tem vaga no escritório, assim, tem muita oportunidade também pra quem quiser contribuir aí com a gente. O link vai estar na descrição do episódio, minha gente. Assim como todos os outros links de conceitos e referências que foram faladas aqui durante o episódio. E aí, como última dica que a gente está encerrando, acesse o YouTube da Base dos Dados, que lá tem vídeos de como você usar a plataforma. Também tem os vídeos de Fernanda com a Escola de Dados, que também tem umas análises muito massa. Então, material pra começar. Se você está começando aí a análise de dados, a dar uma olhadinha. Ah, que massa tudo isso aí. Data Lake, esse tanto de dado, como é que eu uso ele? Após, tem, é uma das iniciativas muito massas da ABD, é essa de letramento. É, acho que até fazendo um adendo sobre isso que é, a gente viu o quão importante é ter esses fundamentos assim, pra muita gente que está começando com dados, né? E a necessidade que, enfim, muita gente tinha de partir desses lugares, assim, mais de base pra você conseguir construir conhecimento depois. E a gente construiu, inclusive, na ABD, um curso, que a gente tem esse outro lado agora, né? Que é o BD Edu. O BD Edu é todo um movimento que a gente fez lá dentro, né? Pra tornar esse conhecimento mais disseminado, né? Pras pessoas em relação a dados, a análises, então, tanto boas práticas que a gente, que a gente utiliza muito no dia a dia, quanto conhecimentos que são fundamentais pra quem quiser começar a trabalhar com dados. A gente lançou um curso de fundamentos aí de análise de dados. Não tenho certeza se ainda está aberto, mas eu posso depois também deixar o link aqui, que é um curso que faz exatamente esse overview geral, assim, bem estruturadinho, com o nosso maravilhoso professor Gustavo, que ele é, tipo, um database maravilhoso lá da ABD. E ele tem um passo a passo, assim, muito claro de como que você começa a analisar dados. Então, isso é pra quem realmente está partindo do zero, inclusive, quer começar a entender, quer começar a mexer com SQL, entender o que é data lake, entender alguns ferramentais ali, tipo, de onde você começa, né? Pra começar a limpar, tratar e analisar informações. Super recomendo o curso. A gente já começou a turma, então eu não tenho certeza se está aberto para essa turma no momento, mas a gente também tem os formulários pra quem quiser ter interesse pra gente abrir novas turmas lá. É bem recente também, gente, eu tô super empolgada, tipo, eu acho que a gente lançou início do, se não foi início do mês passado, foi agora, assim, então, também foi muito bacana, a gente começou essa iniciativa com uma parceria com a Vitor Brasil, que também é uma ONG que todo mundo deveria conhecer aí de formação de gestores públicos no Brasil, que tinha essa necessidade também de construir conhecimento de dados pra gestão pública, né? E aí começou desse lugar, a gente viu que fazia sentido também fazer alguns cursos, a gente falou, cara, vamos generalizar porque muita gente quer ter acesso à informação, né? E a gente construiu com muito carinho, muito carinho, toda essa pedagogia aí da BD, que recomendo a todos, aí também, todos e todas, e todos. Os links vão estar aqui na descrição e eu recomendo demais também. Se vocês gostaram do podcast desse episódio, avalie a gente lá no Spotify com 5 estrelas, no Apple Music, nos segue nas redes sociais e no YouTube, porque esse episódio também vai estar disponível no YouTube, o áudio. Curta e compartilha os nossos posts usando a hashtag Pizza de Dados Podcast e assim faz com que esse conteúdo sobre ciência de dados chegue a mais gente e muito obrigada, minha gente, por ter aceitado o convite. Vocês, Fernanda e Esvão, obrigada a vocês, ouvintes, por estarem aqui ouvindo a gente e essa conversa que foi super gostosa vai ser um dos nossos maiores episódios porque a gente falou sobre tanta coisa, tanta coisa e vai ser difícil deixar ele curtinho, mas muito obrigada e lembrem que todos os links citados vão estar aqui na descrição do episódio. Tchau! Tchau! Muita pizza para todo mundo! Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito e nos seguir no Twitter em arroba pizza de dados para mais novidades quentinhas. Tchau! 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 Tchau!